Boa noite pessoal, eu sou o Cristiano Lennox-Main, esse é meu amigo Lucas Doca, estamos aqui para divulgar o nosso episódio 3 do Papo de Cisadmin, o último desse ano, e pela escolha da galera aí, vai ser dia 26 do 11, agora esse final de semana no sábado, começando das 9 às 17, lá no My Work SP, com o apoio do Luiz, lá do My Work, que nos cedeu o espaço, e a gente conseguiu alguns patrocinadores aí, para fazer um bom evento, um bom episódio, a galera deu vários assuntos que a gente pode discutir, pode buscar palestrantes, eu e o Judoka estamos vindo aí de algumas viagens, então a gente está agora reunido para fechar o evento, mas a gente já tem várias coisas para falar para vocês. Nossos patrocinadores são, atualmente, a Red Hat, a Global Code, a Speed Brindes, a Nova Tech, o Jornal do Iguaçu, com o Silvio Palmieri, a Rivendell, a Microsoft e a Docker. Esses são os nossos patrocinadores atualmente. Desde já, agradecendo a Red Hat, com o apoio lá da Andrea Carmona, lá da Red Hat nos Estados Unidos, o Ricardo Martinelli, aqui no Brasil, o pessoal da Global Code, que tem nos apoiado aí desde o começo, desde o episódio 1, desde os primórdios do Papo de César de Min, o pessoal da Nova Tech, que tem hospedado aí os episódios, o episódio 1 e 2 foi lá, na Nova Tech, e para esse evento, a Red Hat cedeu o John Wendell, que é engenheiro de software sênior lá na Red Hat, ele também é atuante aí na comunidade do projeto Gnome, esteve à frente aí dos últimos meetups de Gnome que teve lá dentro da Red Hat, ele vai falar sobre OpenShift, o Eduardo Serrano, meu amigo, o ETH0, um cara aí conhecidíssimo, da área de segurança, sysadmin também, tem passado aí quase mais de 18 anos por todas as áreas aí de infraestrutura, tem um trabalho muito grande, vários cases, data breve, infraestrutura ágil, é um cara no Brasil que entende muito de elástico e source, a gente vai ter a palestra do Alex Lanner, o HotSH, também um amigão, passou vários anos aí na CVC, agora está na empresa Enderant, ele é arquiteto de nuvem, ou no inglês, Cloud Architect, e sysadmin, todos esses aí são sysadmin velha guarda, é uma das coisas que a gente sempre tem falado desde os primeiros episódios, que a gente procura trazer as tecnologias novas, trazer os venders para serem apresentados, e sempre lembrando de manter a essência. E também teremos uma palestra de quem? Do Lucas Teske, que é um amigo nosso, que ele também é pesquisador e um entusiasta hacker, ele atualmente está mexendo bastante com o SDR, hackeando alguns satélites, pegando o sinal do ROIS e alguns outros satélites interessantes, mas ele vai trazer para a gente uma pesquisa, um trabalho que ele fez com o SDN e mostrar um pouco sobre a tecnologia. Nesse episódio, a Red Hat está cedendo alguns brindes, por exemplo, a gente tem um aqui, deixa eu pegar aqui na mão, ó que bonito, tá bonito esse negócio aí. A gente tem outros brindes surpresas, tipo isso, cadê o outro? Ó, isso, é tudo brinde surpresa, tem mais, tem mais, ó, tem aqueles dois lá também, aqui, esse aí, ó, então, isso aí, ó, o que que é isso aí, Judoka? Uma memória velha pra caramba, mas pra gente nunca perder a memória. Isso aí, pra vocês não perderem novamente, né, dia 26 do 11, lá no Myork SP, não perca a memória. Coloca na memória. Das 9 às 17, a gente vai deixar as descrições aí na divulgação do vídeo do site do Meetup, o site do Papo de Cisadmin, né? Faça uma inscrição no Meetup, pra gente também ter uma noção de quantas pessoas vão estar, vão poder estar lá, pra gente também ter uma noção de espaço, quantas cadeiras, salas e tudo mais que a gente vai preparar pra vocês. E isso, a gente, quem puder já levar o seu dinheirinho, a gente vai vender lá as camisetas do Papo de Cisadmin a 30 reais, pra ajudar aí pro projeto no ano que vem. O Judoka, apesar de ser da área de Maker, como a gente sempre fala no Papo de Cisadmin, né? O Papo de Cisadmin, ele é um projeto ou comunidade, como queira chamar, de todas as áreas afim, né? O Judoka é especialista em criptografia de hardware, mestrando na USP, então ele tem ajudado aí o Papo de Cisadmin com as fotos, com filmagens, nesse episódio 3, a gente vai fazer o primeiro beta da filmagem das palestras, né? Vamos tentar a transmissão ao vivo, se tiver capacidade lá no local. Se rolar um streaming, a gente vai tentar rolar um streaming lá bacana. Enfim, é isso aí galera, a gente vai estar lá. Eu, Judoka, o Davi, que é outro co-organizador, que também é co-organizador do Meetup do Docker. Eu agradeço aí a galera, agradeço desde já o apoio ao Papo de Cisadmin, e espero todos vocês lá pra gente curtir e fazer tipo uma confraternização no Papo de Cisadmin, que em dezembro é só descansar, né galera? Muito obrigado, uma boa noite pra vocês. Judoka! Aguardamos vocês, então, nas 9 às 17 horas. Juntem-se a nós! Valeu!